Se liga, pode crer, maloqueiro pra você ver Só tem MC Splitter pra fazer o chão tremer No improvisado, diretão, sem redão Se liga, pode crer, pá, deixei no chão Vários nas canções, nos improvisadões Em casa, nas mansões, nas articulações Se liga, pode crer, aqui no improvisado Sou MC Splitter com Bernal de Santamaro Curtindo batidão, fazendo hop e team Você pode crer, pá, no piarim Que eu sempre quis ser, ô É, passando, ter todas minicão Rodar pelo rio, escrevendo aqui agora Sem sabotagem, fazendo aqui então Sem colangagem, sem, sem bilangagem Aqui também, sou MC Splitter No fonte vai bem No improvisadão, em casa, em promoção Despedindo aqui agora Sem cair do chão